Estamos agora com Suzana Fonseca, secretária da Junta de Freguesia de Cocujens. Muito boa noite, Suzana. Suzana, tendo aqui como representação da Junta de Freguesia de Cocujens, pergunto-lhe a importância que tem de celebrar mais um ano de elevação à Vila de Cocujens, 96 anos, e como estava a falar há pouco com o vereador Ricardo Bastos, foi um dia em cheio, porque além de celebrarem esta data memorável, que só será amanhã, efetivamente, o aniversário, mas já o começaram a celebrar hoje, também hoje receberam o sexto encontro das seis bandas do Conselho de Oliveira de Azemês. Orgulho-vos muito ter aqui toda esta casa cheia que hoje estiveram aqui nesta gala e também receber este sexto encontro. Sim, de facto, orgulho-nos muito poder juntar tantas associações e coletividades que são a chama viva de uma freguesia. São a força que faz as coisas andarem e realmente poder juntar tantos elementos que se destacam ao longo do ano nas suas atividades, quer que desempenham, quer desportivas, quer culturais, quer a outros níveis. Congratulamo-nos por isso, por poder dar valor a essas pessoas pelo trabalho que fazem ao longo do ano e virem que nos lembramos deles uma vez no ano, pelo menos que fique isso em memória. Tivemos também a apresentação do sétimo volume do livro Cucu Genis e esta não acabou por aqui, porque concretamente amanhã é aquele dia então do aniversário e amanhã terão uma caminhada certa, terão algo mais? Sim, vamos começar com uma alvorada de foguetes e depois vamos ter a caminhada comemorativa do aniversário do 96º aniversário de elevação do Cucu Genis à Vila porque também decorreram hoje atividades, como falou há um bocadinho, o encontro de bandas que foi uma das atividades que quando este executivo tomou posse começou por organizar e por dinamizar, foi o encontro de bandas. Chegamos a ter aqui várias bandas, penso que quatro bandas de diversos conselhos e é uma atividade que realmente cria muito dinamismo na freguesia e que nos congratulamos em receber sempre bandas de fora e as associações da nossa vila. E relativo ao livro, ao sétimo volume Cucu Genis, já é uma marca também cultural da Vila de Cucu Genis, certo? Sim, é uma marca porque começamos por obter a colaboração graciosa do Sr. Walter Santos que depois também conseguiu a colaboração de outros autores como a doutora Tereza Cruz Tubi, a doutora Clara Vida e entretanto houve outros cocujamenses que se associaram também na colaboração e na pesquisa dos trabalhos como o Álvaro Roixa e o doutor António Leandro e o Emanuel Souza também vieram colaborar e é uma edição que já vai no seu sétimo volume cada edição tem sempre uma coisa nova e como eu disse há um bocadinho na apresentação é uma obra que esperamos que as pessoas sintam necessidade de a consultar no presente ou no futuro porque fala da nossa história e das origens de Cucu Genis. Obrigado, José, pelas suas palavras, está bem? E boa noite. Obrigado.